Oh caramba, combate justo agora? Bom pessoal, estou aqui de volta com a série de Dragon Age Inquisition, estou aqui no Caminho do Oeste. Basicamente no último episódio tentamos explorar e concluir algumas quests secundárias aqui no Caminho do Oeste, porém não cheguei a avançar muito, porque eu tive que voltar lá na Fortaleza do Céu para ativar uma quest aqui que nos liberaria mais um caminho aqui. E foi o que eu fiz, porém eu fiz isso em off, então eu fui lá na Fortaleza do Céu, cumpri uma quest, uma missão na mesa de guerra, e com isso a Inquisição construiu essa ponte para que a gente possa explorar o restante do mapa. E agora eu voltei para cá, para o Caminho do Oeste, justamente para seguir em frente, porém me deparei aqui com essa Fênix, ou com um Velocenaptor com penas aqui. Bom, vamos lá, vamos matar esse inimigo aqui para a gente conseguir dar prosseguimento. Oi. Ah, é aquela carcaça dos... Do dragão, né? Ok, a gente tem essa névoa de veneno. Inquisitor? Oh, droga, de novo... Não, não, que... Ah, eu vou seguir em frente aqui, vamos ver se os meus aliados vão me seguir. Espero que sim. Agora com essa ponte a gente vai conseguir justamente acessar a parte do mapa que eu não conseguia antes. Vamos usar aqui um ocular, próximo. Cadê os fragmentos? Beleza. Depois eu vou pegar esses fragmentos aí. Como eu vou seguir em frente aqui. Temos ali um Dark Spawn esperando. Vamos lá. Ah, não, cara. Já vai ter o Alpha ali de novo. Não. Bom, para quem não assistiu o último episódio, eu enfrentei duas ou três vezes aqui esse Kurlock Alpha. E, cara, deu trabalho. Deu muito trabalho. Ele tem 19 mil de vida, nível 12. E ele fica, periodicamente, ativando a guarda. Nele mesmo, assim. Então, enfim, basicamente a mesma habilidade que eu tenho aqui. Só que ele faz com bastante frequência, né? Então, cara, dá trabalho. Vou tentar ativar só parte dos inimigos. Deu? Não, deu. Volta, 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 volta. Boa, boa. Boa, boa. Bem, 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 bem. Bem, 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 bem. Isso. Mais ninguém está lá na frente. Só ele. Está cortindo só ele? Droga, deu errado. Deu errado. cara o outro ativou lá atrás droga 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 ó ativou a guarda de mim a Não se engança, não se engança. Vou fazer o seguinte, vou recuar um pouco aqui. Não. Vai pra lá. Caramba, ele bate muito forte, cara. Já foi todas as minhas poções de pulo. Tinha que descobrir o pulo fraco dele, mas não tá claro já não. Não, 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 não. Eu não vou lá, cara. Caramba 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 Olha o inimigo bugado, Raikou. Sai pra lá, sai pra lá. Droga. Droga. Ah, morreu. Não, não. Eu preciso de ajuda. Caramba. Quinze minutos de gameplay. Não, na verdade menos, né? Porque eu tive que fazer um corte. Mas foi uns dez minutos de gameplay. Ou mais. Caramba, mal avancei. Cara, eu não queria fazer isso. Mas eu vou ter que voltar pro acampamento. Não tem como. Não sei se os inimigos vão resetar. Espero que não. Sem chance de... prosseguir sem poções. Algum que a gente pode pegar os fragmentos aqui já. Peraí, deixa eu verificar se tinha alguma coisa a mais aqui. Ah, não. Perdi mais vida ainda. Não, não. Perdi mais vida ainda. Vai ter que... voltar de novo. Tô por causa de dano de queda. Vamos lá. Uma coisa boa de voltar é que eu vou poder pegar os fragmentos, o fragmento por aqui. Tinha outro fragmento? Não, era esses dois. Vamos atravessar a ponte novo. E torcer para que os inimigos que a gente matou não retornem. E retornar de novo. Ou não, é outra criatura. Ok, ótimo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Será que o Alpha está ali de novo? Não. Que bom. Vamos lá. 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 Bem lá. Vai 60x. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí, vamos lá. aparecer novamente. Pelo visto os inimigos comuns ficam respawnando. Vou tentar uma espiada pra ver se não tinha um alpha ali. Opa, opa. Esqueci de salvar. Sempre bom. Olá, tudo bem? Não, que isso? Não, que isso. 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 Não, não tem, não. Não tem, não tem. Não tem. Não tem. E aí, o que a gente vai encontrar aqui? Será que finalmente chegaremos no quarto acampamento? Caramba! Nenhum item aqui! É, a vastidão do deserto! Cara, como melas no deserto! E aí, a vastidão do deserto! Mais um astrário! Hum, complicado! Bom, tem que começar de um lado, né? É, não vai fechar! Vai fechar de novo! Ô, droga! Não, peraí! Também não vai fechar! Droga! Não, peraí! Não! Não queria sair! Não, peraí! Não, peraí! Olha a arca! Olha aí Oi, um lobo, é o Fenrir Pior que era mesmo, Fenrir Dei chute muito, meio que óbvio né Mas enfim, foi o primeiro lobo que me dei a cabeça, foi o Fenrir Conhecido como Lobo Branco, no linguajar comum A constelação que o Fenrir sempre foi considerada singular entre os acadêmicos Principalmente porque os lobos não tem um lugar reservado no folclore peniteriano Para muitos, essa é a prova mais forte de que o império Deliberadamente suplantou os nomes élficos mais antigos na constelação No caso de Fenrir Uma proximidade com o deus élfico e o trapaceiro Fenharrel Seria a lógica Para quem manda e manja da lore, sabe quem é Fenharrel Outros afirmam que é uma lenda Neromeniana Bem mais antiga sobre um lobo que escapa dos caçadores Fugindo para o céu O céu existe Mas sua veracidade nunca foi comprovada Um estudo da antronomia tedosiana da irmã Oran Ok Mandou para outro lugar É bem provável que eu vou encontrar mais darkspawns aqui Ah, eu vou ir para um outro mato Eu vou com o caminho das profundezas Como é que é o nome? Coracavus E aí, será que eu me arrisco a ir agora? Fiquei na dúvida Eu jurei que é por aqui que eu ia encontrar o acampamento Mas pelo visto não Ainda não é por aqui De fato eu vou ter que abrir esses portões aqui Para conseguir acessar Esse lecal aqui E agora, o que eu faço? Bom, eu vou lá Já que a gente está aqui nessa quest Eu vou até ativar ela para ficar mais claro O nosso objetivo Tá no jogo oeste Vou desativar aqui o Caminho do oeste Problemas com criaturas sombrias Acesse a ruína tembiteriana Os Venatorme Liberados por Vencenipers Escavaram quando Acidentalmente procuraram Funens infestados De culturas sombrias Desde então Cervis desapareceu da região É, eu estou com 7 de poções Eu acho que vale a pena ir agora Fique em guarda Ok Prontos Coracalos 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 Então, deixa eu dar uma olhadinha Para ver se Dá para ter uma noção Do tamanho do mapa Não, não dá São umas ruínas Temos inimigos à frente Cara, eu achei que ia ser no subsolo Mas a gente está Agora livre aqui Bom, pessoal Eu vou Encerrar o episódio por aqui Vou deixar para explorar Esse mapa no próximo episódio Tá Talvez o episódio fique um pouquinho menor Eu vou ter que fazer uns Uns cortes ali Mas eu acho que É interessante Iniciar o próximo episódio Focado aqui nessa exploração Nessa missão Então é isso aí, cruzada Espero que tenham gostado Comentem Avaliem E até o próximo vídeo Valeu